Oi gente, estamos aqui nessa mata maravilhosa, cheia de coisas aqui da terra, cheia de remédios caseiros. Aqui estamos perto dessa maravilhosa, dessa beldade aqui, ó. A Zaraúta Zarundã, planta boa, espinhela caída, morroida, prisão de ventre. Isso aqui, ó, você pega e bota no local. Tá com prisão de ventre? Põe no local. Poucos minutos você vai ver, acaba com a prisão de ventre, você borra nas calças tudo. É comida, é papá de uma semana que tá dentro do seu bucho, vai embora. Isso aqui, ó, Zaraúta Zarundã, muito boa. Tá aqui essa mata maravilhosa, cheia de remédios caseiros. Se quiser vir visitar, fala com o pajé, vai resolver pra vocês aí. Aqui perto do Pé da Santa, aqui no Morro do Vituruna. Aquele abraço.